Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Caraca, o cara me acertou, mané. Acertei. 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 Acertou. Ele pulou, pulou o muro. Deitou, deitou, deitou. Vou me curar. Duza, Trindade. Achei que ele tinha pulado para o outro canto. Ele rodeou. GG. Ele tá de pipe, tá de pipe, tá de pipe. Cadê, cadê, cadê? Tá de pipe nas costas dele. Acertei. Vamos lá, hein. Boa, garoto. Boa, é nóis. Pipe é nossa. Certeza que é pipe o... Eu acho que é um cutelo. Não sei não, mas acho que é um cutelo. Ah, eu vi de longe, cara. É um cutelo. Nossa, o... Nossa, a luz do cara. Bom, pega aí. Eu tô meio que cheio, tá ligado? Deixa eu ver... Sucato eu quero. Tem um arco aí no chão, vamos levar também. Tá, deixa eu ver o que dá pra gente levar ainda. Vai levar esse machado de pedra? Boa. Deixa eu ver... Capaceto de vela. A lança... Cabe luva, não sei ainda? Cabe, mas... Tá de boa, tá de boa. Pegue essas piloto de antirradiação aí. Tô presente de tecido pra fazer bondagem. Eu pego só aqui, ó. Vou jogar 50 pra você. Pera aí, vamo indo embora aí, eu pego. Bora. Botou a senha na porta? Pegue. Não sei se tu joga de besta. Bora. Sai. Essa é a base aqui, ó. Do lado. Lá em cima. Aqui, acertei. Acertei. Vou deixar vim pra base, não. Peguei ele. Tô, tô indo por cima aqui. Acho que esse cara... Esse cara tá com a chave, hein. Vamo nessa. Direita não foi, tá? O cara da puta. Mata não tá. Caralho, mano. O cara evaporou, mané. Vamos esperar um pouquinho. Agora tem que voltar pra base. Vai. Então, mano. Tu acha que... Dá pra gente fazer um machado, não? Já... Vai dar a base desses caras aqui? Machado? Ou então a gente faz a... A paradinha lá. Deixa eu ver se tem gente aqui dentro. Tem não. Não tem ninguém aqui dentro, não. A gente pode radar no tiro, tá ligado? É tu aqui? O tiro vai achar. Aham. Pera aqui, ó. Caiu. Ah, sem nome, meu. É pra gente radar sim também, entendeu? Bora pra porra, sim. Bora. Tu acha que a gente... Acho que a gente tem machado pra radar essa porra no machado, entendeu? Vamo lá. Fica aí, fica aí que eu vou lá, dona. Expulsar logo os vizinhos daqui de perto da gente, mano. Deixar crescer, não. Porque se deixar crescer, é bad, tá ligado? Sufuto não pegou, não, né? Ah, pegou. Então, vamo fazer... Fica aí que eu vou fazer mais outra fornalha, mano. Deixar Sufuto queimando, a gente vai radar isso aí, sabe como? Tiro de meiota. Hã? Qualquer coisa tu me chama aí. Tá liberado. Forranalha. Ai, agora deu. Papai, tá liberado tudinho. Não mexi em nada. Combustível... Não, não tem nada a ver. Não vai ver que eu vou ver aqui no meu celular pra você ver que tá funcionando normal. O nome do telefone do senhor. Naná vivo. Cuida aí rápido, mano. Tô... Já botando umas paradas pra queimar. Tem um cara atrás da base aqui, ó. É do senhor, então. O pai tá falando que tá sem internet pra ele. Será que funciona de boa? Acho que ele tá errando. Acho que ele tá errando. Acho que ele tá errando a senha, não tá não? Tem um cara atrás da base aqui, ó. Cuidado aí. É vivo, pai. Cuidado aí que tem um cara aqui atrás da base. São três, filho. Não é um, não. E aí, tu acha que eu vou ou não? Pode ir, filho. Pera aí. Matei um? Tô saindo. Cadê os outros? Eu matei um. Correndo lá em cima, lá. A chave da casa achei. Tá, tem um de lança aqui em cima, ó. Hã? Tem um de lança aqui em cima, deixa eu pegar ele. A porta abriu. A porta tu abriu? Vê se tem loot. Nada. Matei. Ai, tem dois cara aqui. Nossa, véi. Quer ajuda, mano? Ah, lógico. Eu tô na merda. Pera aí que eu... Se eu conferir o loot desse cara aqui, eu tô indo pra aí. Deu um de lança num cara aqui que... Meu Deus, filho. Eu não sei nem onde o cara morreu. Ah, me dei tudo, velho, cara. Ah, sério, mano? Sério, pô. O cara pegou costas, dois costas. É foda, hein, tio. Costa é foda, hein, malandro. Só isso aqui. Tá, espera aí rapidão que eu tô nem outro treta aqui. O cara pegou tudo. Ah, cara, é foda, tio. Ah, mano. Eu vou tentar pegar esses caras lá, véi. Pô. O cara pegou costas, me deu um HS. De que que ele tá... Tá de capacidade normal. Agora ele tá com besta, né, véi. Ele pegou a besta agora, mas não tinha besta com eles, não. Tá, porta aberta. Sai pra fora lá, mano. Da base lá vem rápido. Ah, porta eu deixei aberta. Ele pegou as coisas. Eu tô vendo o cara. Vou tentar recuperar. Tô aqui pelado. Tá os dois em mim. Vou cair. Vai, vai, vai. Ok, eu quero. Ai, foi mal. O cara tão em cima aí. Esses caras, véi. Correu? Tão subindo lá em cima na pedra. Eu acho que eu vou morrer, mano. Mano, eu dei dois tiros num cara, o cara não morreu, véi. Tô morrendo. Vamos atrás. Tô morrendo. Tô junto contigo. Só que eu não vi. Ah, tô vendo. Ah, me deitou, velho. Com um tiro. Tô indo pra direita. Olha lá, ele tá indo lá pra direita, ó. Olha lá, tá olhando eu, ele vai me finalizar, certeza. Tô esperando você chegar. Tô tentando ele, hein, VK. Não, acertei não, errei. Tá cravado em você. Chegou meu negócio. Vou pegar ele. Tô luteando. Tô do meu lado direito. É dois caras, mano. Ele tá correndo lá pra trás agora de novo. Fala que eu tenho 20 de vida, velho. Eu não gosto de jogar a noite, cara disso aí, ó. Tá lá na direita, ele, ó. Acertou ser? Não. Tô procurando ele aqui. Tô lá pra direita. Tô vendo. Acho que eu matei um, hein. Boa. Tô indo por aí. Deitei o outro. Deitou? Uhum. Peguei a chave de volta, tua besta. Teu sete. Nice. Pega e se encontra comigo na casa dos caras. Pera aí rapidão que eu vou só ver... Só pegar o resto do lute. Você que tá de tocha? Não. Ah não, tem uma casa. Vem cá. Eles nasceram aqui na casa. Achei a casa deles. Eu vou ir pra aí. Eu só vou olhar o lute do outro aqui. Não, vai pra casa daquela casa que eu abri lá. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou pegar a lute não. Eu vou pra aí pra gente quebrar ele logo no meio. Tirar eles daí. Tu tá onde? A casa dele é... Tem o... O farol. Tá ligado onde é. Pra direita do farol. Tá tudo aceso lá. Não é essa daqui? É perto da nossa? Não. Como assim não? Tá vendo que a tocha tá ligada? Não, não. Vem aqui na base aqui que os caras tinham aberto daquela vez. Tá. Tô aqui dentro já. Ah, eu tô aqui chegando lá na porta. Fala na... A casa desses dois caras que veio e matou eu. Então tu se equipa e a gente vai lá. Cadê tu? Tá, vem cá. Tem uma besta no chão. Isso aqui, isso aqui. Pera a vida aí. Apaga a tocha mano. Vamos ali achar o corpo dos caras velho. Depois a gente vai na base deles. Vem aqui ó. Chega aqui ó. Rapidão ó. Você jogou frecha também? Não. Foda que eu só tenho seis. Vou fazer mais aqui. Vem aqui. Não aqui ó. Eu tenho o corpo de um cara aqui ó. Que ninguém luteou. Tá vendo aqui ó. Last Hop ó. Ele que eu matei que tava com a chave. A chave da base desses caras ali fora. Vamos ali mano. Pegar o resto do corpo dos caras ó. Fora. Subindo aqui pra ver. Eu tinha ficado com a vida na merda. Dei tiro de... Com essa paradinha nos caras. Achei que matava. Matou foi porra. Tá com a tocha aí não tá? Ah não mata fácil. Ah. Eu vou jogar a chave da base desses caras ali fora. Joguei. Então eu matei um bem aqui ó. Acende a tocha bem aqui ó. Procura aí. Vê se tu acha o corpo aí. Procura aqui ó. Aqui ó. Achou? Aqui ó. Derley. Não não. Esse aí foi um. Mas morreu o outro. O outro morreu mais pra onde? Deixa eu ver. Esse aqui não tem nada não. Esse aqui eu... Eu peguei o loot dele. Tá. Mas esse aí tinha alguma coisa? Tinha não né? Tinha. O que? Ah... É... Sucata. Madeira. Tá. Vamos dar uma olhada aqui na esquerda aqui. Vem clareando aqui. Aqui ó. Darley. O outro tá onde? Esse aqui. Esse aqui o outro deve tá mais pra ali né? Foi esse Darley que tu olhou? Foi esse Darley que me matou. Não. Que tu olhou o loot. Foi. 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 Pô mano. Eu tenho certeza que eu deitei o cara véi. Vamos lá na base deles ó. Se eu guardar o carvão mano. Tô com muito carvão aqui. Se eles tiverem... Se eles tiverem coisa de madeira filha eles tão lascados. Que a gente vai entrar pra dentro e queimar tudo. É tudo de madeira lá. A casa deles. Vamos quebrar na melhocada. Tinha morrido bem por aqui ó. Vamo lá e a gente faz paradinha aqui. A gente parte pro PVP. O cara ainda tomou um na boca. Só um na boca mesmo. O cara ainda tomou um na boca. Só um na boca mesmo. A gente tem que botar.